Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa, desta vez o primeiro programa de 2022. Estou no estúdio, não é como eu gostaria, mas por falar em gostar, nós temos uma matéria fantástica com a empresa Ares, falando sobre, eu não vou dizer o que que é não, você vai conferir no nosso programa, vale muito a pena, é a nossa base industrial de defesa e segurança. Também temos o retorno da nossa agenda de eventos, com vagas de emprego, então fique atento. E é claro também, nós temos as informações das nossas forças armadas. Eu sou Luiz Camões, começa agora o Defesa News. Agora sim, estamos de volta, seja muito bem-vindo ao nosso Defesa News, aqui no YouTube ou na nossa página da web, e até em outros lugares que estejam compartilhando aí o nosso informativo. Só que eu gostaria de deixar um recado pra você. Todos os dias temos informações fresquinhas, chegando das nossas forças armadas, chegando da base industrial, e até questões de defesa, no caso, ciberdefesa. Isso tudo no Defesa em Foco. Pra acessar, mas ó, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos ver o nosso conteúdo, aqui no Defesa News. Acabou o vídeo? Olha lá na internet, procura aqui ó, defesaemfoco.com.br. Vem aqui o endereço. Não esqueça, depois desse vídeo, defesaemfoco.com.br. Agora, sem perder tempo, vamos a nossas primeiras notícias sobre as nossas forças armadas. A 23ª Companhia de Engenharia de Combate recebeu a missão de lançar duas pontes LSB, que são pontes de construções temporárias, sobre a ponte não concluída do Rio Fanado, no município de Minas Novas, em Minas Gerais. Esta construção temporária tem por finalidade o tráfego de duas carretas da Companhia Energética de Minas Gerais, com cargas especiais contendo dois módulos integrados, que são equipamentos de grande porte que não poderão trafegar em perímetro urbano. Estes equipamentos vão compor a nova subestação de energia elétrica no município, que beneficiará mais de 70 mil habitantes. A operação, além de permitir o adestramento da companhia, mostra o poder de mobilização e utilização das nossas forças. Este é o nosso Exército Brasileiro, trabalhando onde ninguém vê. E por falar em trabalhar onde ninguém vê, no Tocantins, o Exército Brasileiro deslocou mais de 75 famílias desalojadas e desabrigadas após a inundação causada pelas cheias do Rio Tocantins. Foram empregadas cerca de 55 militares, duas embarcações e sete caminhões na assistência à população no município de São Miguel do Tocantins. E como prometido nos programas anteriores, estamos retornando à nossa agenda de eventos. Se você deseja trabalhar em uma das mais conceituadas empresas da Base Industrial de Defesa e Segurança, a AKR está disponibilizando quatro vagas para trabalho em São José dos Campos. Acesse agora mesmo defesanews.com.br e saiba as vagas disponíveis e como se cadastrar. Para facilitar, o link da página está na descrição deste vídeo no YouTube. E o maior evento sobre segurança pública da América Latina está de volta para a sua edição 2022. Durante os dias 22, 23 e 24 de março, Florianópolis se tornará o epicentro nacional do conhecimento bélico e tático, com a presença confirmada de grandes nomes mundiais do tema. Para maiores informações, acesse o site copainternacional.com. Considerada um dos eventos mais importantes do setor de defesa e segurança, a LAAD Defense Security terá seu retorno em 2023, com data confirmada entre os dias 11 a 14 de abril. Neste ano de 2022, nada de LAAD, só mesmo em 2023. O credenciamento para participar da LAAD Defense Security estará disponível a partir do dia 15 de fevereiro de 2023. Coloque na agenda e qualquer informação, acesse laadespo.com.br E é claro, não poderia faltar informativo da nossa base industrial de defesa. Nós temos uma matéria fantástica para você, feito com a empresa Ares. Confira. Sexta amostra BID Brasil Eu estou aqui no stand da Ares, uma empresa também nacional. Nós estamos aqui com o nosso amigo Rafael. Vou perguntá-lo, como todas as entrevistas eu faço, a função dele dentro da Ares. Nós vamos perguntar o que é a Ares. Vamos lá, então. Rafael, sua função dentro da Ares e logo depois disso, o que é a Ares? O que é a empresa Ares, essa carioca, essa brasileira empresa? Então, bem, eu sou o Rafael Siqueira, como você bem disse. Eu já trabalho na Ares há uma experiência de... Já passamos aí dos 10 anos de relacionamento. E hoje eu fico muito orgulhoso de representar uma empresa, né? Apresentar para as pessoas que a gente tem no Brasil, em Duque de Caxias, uma empresa que tem nacionalização de tecnologias raras aqui no Brasil, principalmente com foco em manutenção do poder de fogo do Exército Brasileiro, que é hoje o nosso principal cliente. Eu atuo na área de desenvolvimento de negócios. E falando um pouco mais sobre o que a Ares faz, é uma empresa que já atua há mais de cinco décadas com as Forças Armadas. A gente já teve como principal cliente a Força Aérea. Tivemos também um relacionamento de longa data com a Marinha. E nos últimos 15 anos a nossa relação ficou bem próxima aí, uma relação de parceria com o Exército Brasileiro. E o que materializa isso muito bem é o Remax, que a gente está vendo aqui na sua quarta versão, projeto de 15 anos, que a gente vem a quatro mãos aí, desde quando o Exército decidiu ter aqui no Brasil uma estação de armas remotamente controlada, precisamente em 2006, o que na época era uma visão bastante ousada. A gente está hoje entregando aqui a quarta versão, sistema modernizado, no estado da arte, desenvolvido, fabricado e mantido aqui por brasileiros. Isso é o que me traz aqui para uma posição muito confortável como brasileiro, em saber que a gente tem um investimento nesse tipo de tecnologia, um corpo de engenheiro brasileiro, totalmente dedicado ao desenvolvimento e à manutenção de um produto dessa complexidade como é o Remax. Então o Remax, hoje em dia, é uma parceria praticamente fiel com o Exército Brasileiro. Eu estou vendo ele aqui, inclusive nós vamos ver algumas imagens. Conta um pouquinho mais do desenvolvimento, como é que funciona justamente o Remax 4? Perfeito. Para quem não conhece, não está envolvido nesse sistema, não conhece muito sobre a área de defesa, há muito tempo atrás a gente via nos filmes aquelas estações de armas que ia ali uma pessoa em cima do carro com uma metralhadora. E isso até é usado até hoje, em vários exércitos pelo mundo, mas lá no início dos anos 2000 se percebia uma tendência de desenvolver sistemas que, primeiro, trouxessem o combatente para dentro do veículo, ou seja, proteção do combatente, e agregar uma inteligência para uma arma que é uma arma burra, ou seja, a gente tem aqui um armamento .50 ou .762, que quando a gente integra ele, uma série de sensores, servo controle, o equipamento é giro estabilizado, a gente consegue conferir a precisão de um sniper a uma estação de armas que vai ali sobre o veículo. Falando um pouco sobre essa trajetória, uma vez que o Exército Brasileiro decidiu desenvolver a primeira estação de armas remotamente controlada brasileira, a Ares, na época, era uma das poucas, provavelmente a única, que tinha no seu portfólio essas capacidades de desenvolver as tecnologias de giroestabilização, servo controle, computador balístico. Então, ali, o Centro Tecnológico do Exército, que é uma instituição que é parceira nossa em outros projetos, além do Remax, virou o nosso parceiro nessa empreitada e, a quatro mãos, a gente saiu lá em 2006 para o primeiro demonstrador de tecnologia, ou seja, ele materializava ali o que se esperava de uma estação de armas, cumpria o requisito e, de lá para cá, a gente passou desse demonstrador de tecnologia para um primeiro protótipo e, depois, para a versão que hoje está na tropa, que é o Remax 3. Essa mudança, porque, desde quando a gente tem a concepção de um produto até desenvolver um produto que vai ser distribuído pelo Brasil, usado nas condições mais adversas do cenário de defesa e que precisa ser manutenido, precisa garantir uma modularidade, a gente chegou na versão 3, que hoje já tem em mais de 30 cidades do Brasil e a gente, junto com o Exército Brasileiro, cuida da manutenção, da disponibilidade desse equipamento. Então, numa situação de paz ou numa situação de guerra, o que importa para o Exército Brasileiro e a gente vem fazendo esse trabalho em conjunto com o suporte logístico é ter o equipamento disponível. Com esse equipamento estabelecido na tropa, a gente começou a receber, em conjunto com o CETEX, os feedbacks do usuário, ou seja, oportunidade de melhoria, o que a gente poderia incrementar e, hoje, essa versão que está na tropa já completa há sete anos, aproximadamente. Para um equipamento dessa complexidade, com essa quantidade de eletrônica embarcada, é muito comum a gente precisar de uma atualização. O Remax 4 veio para atender essa necessidade, ou seja, a gente atendeu o feedback do usuário ali na ponta da linha, na tropa, a gente atualiza a tecnologia dele e incrementa a sua performance. Então, uma pergunta que a gente recebe muito aqui é o que muda de um para o outro, né? Por que o Remax 4? O Remax 4, hoje, atualizou toda a sua tecnologia, então, se a gente fizer um paralelo com um celular de aproximadamente sete anos, fica muito difícil, a partir de um período, encontrar aqueles componentes no mercado. O nosso produto não é diferente. Além disso, a gente tem uma silhueta mais baixa, a gente teve o incremento da capacidade do cofre de munições em três vezes, adicionamos também uma estação para o comandante, ou seja, até a versão 3 desse sistema, ele só tinha a posição de atirador, hoje o comandante da viatura, ele tem a consciência situacional a todo momento. E o produto disso, de forma bem resumida, é que a gente consegue entregar hoje o que a gente entregou lá no início do projeto, que é um sistema no estado da arte, a gente pode comparar com as outras estações de armas no cenário mundial, a gente tem os mesmos ganhos de performance, equipamento robusto, e reforço aqui, desenvolvido no Brasil por engenheiros brasileiros, isso é o que nos dá combustível para seguir acreditando que investir na base industrial de defesa é um retorno que a gente vai ter lá na frente quando os nossos engenheiros continuam investindo em pesquisa e desenvolvimento, a gente consegue reinvestir num parque fabril, que hoje a gente tem com muito orgulho todas as tecnologias dos concorrentes no cenário mundial, na nossa planta industrial, então é um motivo de muito orgulho trazer esse Remax 4 aqui para a Mostra Beat. Bom, depois eu vou até concluir, acrescentar uma certa informação que eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo vai falar, tá, mas quantos disparos por minuto, quantos não sei o que, eu vou fazer o seguinte, vai ficar para uma próxima matéria, porque eu vou lá, vou lá na Ares, posso ir lá? Tá convidadíssimo, vai ser um prazer. E eu vou fazer uma matéria completa com todos os detalhes desse equipamento fantástico, super atual, que até o nosso exército e outras empresas, no caso, forças armadas, estrangeiras, está disponível para venda, né? Sim, a gente inclusive tem feito um trabalho aí, como eu disse, a nossa relação com o exército brasileiro, ela extrapola uma relação de fornecedor e comprador ali. Um produto como esse, que a gente tem a propriedade intelectual compartilhada, ou seja, o dono desse projeto é o exército brasileiro, a gente vem promovendo, principalmente para as nações aqui da América do Sul, e a gente está muito próximo de concluir a primeira exportação com uma nação amiga aqui da América do Sul. Uma vez ocorrendo, o exército brasileiro recebe inclusive royalties numa negociação como essa, ou seja, o investimento que foi feito, ao longo desses 15 anos de projeto, ele vai retornar para a sociedade, e isso é coroa, uma parceria de sucesso. Vocês escutaram bem? Primeira mão, dá para fazer uma venda aí, dá para fechar um negócio, uma venda, não vai falar agora, óbvio, vai vir retorno, retorno para a gente. Então, processo da indústria, não é só vender, fica com a empresa e acabou, não é isso não, tem muito mais do que isso. Agora, vou fazer uma pergunta, um recado para quem nos assiste. Bem, falando um pouco mais, a gente, claro que o Remax hoje é um produto estabelecido, que o usuário final conhece a Ares por meio do Remax, isso nos deixa numa situação muito confortável com o exército brasileiro, mas a empresa tem um portfólio amplo, a gente tem outras estações de armas, a gente hoje, como eu disse lá no início do nosso bate-papo, é a principal empresa aí, a fornecedora de poder de fogo para o exército brasileiro, ou seja, a gente vem trabalhando, a gente tem todas as capacidades para estender esse portfólio. Então, a gente agora, para os próximos anos, o exército vem fazendo um movimento aí de modernização da sua frota de viaturas blindadas e a Ares vem investindo fortemente para ser reconhecido como um player nessa área, ou seja, todo esse investimento que a gente fez a quatro mãos, que o exército brasileiro e a empresa fez acreditando nessa linha de negócio aí de torres, estações de armas, faz muito sentido, um movimento orgânico e natural a gente otimizar esse investimento com a Ares aí atuando, claro, em parceria com outras empresas aqui da Mostra BID, da nossa base industrial de defesa, na modernização das torres e dos veículos. Então, a gente acredita que num futuro bem próximo a empresa vai estar atuando aí, seja no projeto de modernização do Cascavel, que é um projeto que hoje é uma das prioridades do exército brasileiro, seja no da viatura Leopard, que também a gente já apresentou para o exército um conceito de modernização e temos totais condições aí de colaborar com o exército numa solução customizada, a gente chama aqui uma solução custom made feita em uma parceria com o cliente e que vai entregar o que a gente vem entregando, ou seja, uma solução customizada com custo-benefício que vai, com certeza, encaixar no orçamento do exército e que lá na frente a gente vai conseguir manter como a gente vem fazendo com o nosso portfólio junto aí com o exército brasileiro. A pessoa querendo conhecer um pouco mais da Ares, existe um site? como é que a pessoa conhece um pouco mais da Ares? Qual é o site? Sim, vamos lá. A gente tem um site, o site da empresa é o ares.ind.br esse ind é abreviação de indústria lá a gente vai ter um pouco sobre o portfólio, as capacidades e os produtos mas onde a gente tem hoje um relacionamento mais próximo com o cliente com os próprios funcionários da empresa colaboradores que querem migrar para essa área é no LinkedIn então o LinkedIn com o mesmo nome o nome da empresa Ares Aeroespacial e Defesa é bem fácil encontrar é lá que a gente mantém um assunto atualizado seja com o mercado seja com os nossos parceiros e com o cliente então vai ser um prazer interagir recebê-los lá e conhecer um pouco da empresa que com certeza vai ser uma surpresa quando a gente receber vocês lá vocês vão ver que existe aqui no Brasil uma empresa focada em desenvolver tecnologias para desde o desenvolvimento até a fabricação ajudar o exército para manter seus equipamentos na linha e isso daí são poucos países que tem essa autonomia tecnológica e um case desse como vem sendo o Remax uma parceria lá da academia com a força e a indústria Bom então à frente teremos matérias lá na Ares só para lembrar o site da Ares www.ares.ind é de indústria.br ó Ares está aqui como é que se escreve está bem aqui está vendo acesse agora mesmo vamos lá eu gostaria de agradecer o seu tempo cedido a sua participação para conhecer um pouquinho mais sobre o setor de defesa e segurança e não esqueça tem alguma pauta alguma ideia para o programa gostaria de ver algum conteúdo até mesmo crítica não há nenhum problema entre em contato conosco o nosso e-mail é contato arroba defesanews.com.br e não esqueça divulgue compartilhe vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa eu sou Luiz Camões e te espero no próximo programa você sabia que toda segunda-feira no youtube olha só o endereço youtube.com.br defesanews tem um conteúdo sobre defesa e segurança ali esperando isso mesmo informações sobre a nossa base industrial de defesa sobre as nossas forças armadas inclusive agendas do setor olha e tem cada coisa legal te esperando se eu fosse você não perderia toda segunda-feira às 18 horas youtube.com.br defesanews eu estou esperando por você